A CIDADE NO BRASIL Forja vai a banda vira o rique e o fulano Fale-se e jovens, eu vi o que és mas quer que me desfeites O superpeiro, som e log, origina a vosso foco Antes de não ser polido Mas acerta ao insta-tudo, o Rá-Mé Dali Você é fulano? Será que podes estar aqui? É só um efeito E há um efeito A ligação ex-formático, tudo simpático E o futuro está bem além, sempre é gravado E que está, será que o voce a semear? Para claro, e eu digo? Desliga! Faltar o cara! Na balaga, testes, track, te lhe deixe-te Desculpa, mata-feu, stack, te vejo como o CDP Mas olha o que precisa dela, do seu esmolvo, nessa Tu és só a semano da sua bolinha Sou-te atlávio, já que me repita, rap-shit na pequena Antes como consultor, ora desafio do computador Vire-lhes direto nas seguidas, em passagem e produção Podia-lhes a vida e ambiente de coração E não me lembro, órgãos, risca e conquila Stressáveis e riscos de vida, só que eu vou viver Agora há que eu fiz cheio de graça, os jovens da minha das mãos Sei o que Deus quiser, mas o objeto é pró E agora queres a minha ajuda, deixavas que era nerd Agora achaste-te sou pura, nem que fosse uma miúda Ou pegue-me embora e arranhe-me o quarto do computador Mas eu vou dar a picolagem e o que eu gosto das comprensa Sou-te a fase que interage com a máquina se conecta E vou-te estar só ocupado à frente com o perdedor que disse A tua também chama-me, a lista lá no office É que eu lhe dá piá-los, trapas vazios Porque no arco era, voltá-me na beca de hoja Foi o que ela quer, no peito ou a visita Informo é, como o seu anivírus, seja o que os fizer Quem não deve, não tem, mas ela comigo só treme Deve ser pura, se tens salário fixo, tu só tens Comidas na mão, trinta Comidas na mão, trinta Comidas na mão, trinta Comidas na cama, trinta Comidas na cama, trinta Não és a mesma com a saudade Não és a mesma com a saudade Não és a mesma com o que se fio, que se fio Fico um hipórdio, um trascimento horno Tu és mesmo em trinta, tu lhe dá até morto os rios E vou-te até a ti, sou de ver os meus espíritos Sem ti, não estás o nome que amás mais Tu és solo, ego, século, a pessoa lá, paz A tua boa, desces e cita quando te sais É que eu sou lor de língua, e não é só ser mais mais É tipo, sou de poder, conhecemos do nada Dois anos fora, em início do aula, a onda das periolhada Vídeo de um ataque, tu vêm com o solo de bela Sou hacker, sou pirata e não preciso ir para cabela Minha dança, pandemia, contra pessoas, todos os olhos Pequinhos, factores, justice, banho, primord Formato de Z, domingo, velho, os R.I.D. Dois e ser Spanish, dois e ser Spanish Dois e ser Spanish, dois e ser Spanish Ela pede do nada de fora Ela pede do nada de fora O jefe, oh my god, no Discord E quero a pasta térmica dentro da matra d'or Eu fui direto para o passo final Tu não fazes quito, há tudo no real Eu sou gamer, motherfucking guru Tu és meu solo, apaz, não walk through E ser final e meu altário, eu sou o número um O grande figa ao contrário, o ser aqui és tu E ser final e meu altário, eu sou o número um O grande figa ao contrário, o ser aqui és tu 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 Obrigado!